Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. No dia seguinte, o dia da ressaca, depois de uma vitória que quase foi embora, eu gravei o vídeo ali, faltando alguns minutos para acabar porque eu tinha que sair, e depois fui ver o sufoco que o Vasco tomou, tomou um gol e quase que tomou um empate. Enfim, vamos falar desse jogo, antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal, dá essa força. Quero mandar um abraço para a galera da ótica Samambaia, fiz esse óculos lá, já falei aqui do atendimento, da qualidade do serviço que eles prestam, quem for de Brasília vai lá fazer o óculos com o Marco, que é o Vascaíno apaixonado, tem autos vascaínos lá na ótica Samambaia, fizeram agora esse final de semana também o óculos do meu filho, ficou show de bola. Então, ótica Samambaia, você vai lá no Instagram, arroba ótica Samambaia, vai aparecer lá o perfil dos caras, você segue e aí se você quiser pegar o endereço, telefone, contato para poder fazer o seu óculos, você pode solicitar através do Instagram, então um abraço para todos lá da ótica Samambaia. Vamos falar de Vasco, vamos falar aqui de campeonato brasileiro, o Vasco vence ontem no sufoco, o Vitória, o resultado é mais importante do que o futebol apresentado. Acho que o Vasco chegou numa situação que hoje o Vascaíno não está nem preocupado em assistir um grande espetáculo, uma grande apresentação, o Vasco amassando o campeonato brasileiro, que a gente não vai ver isso. Com esse time, dificilmente a gente vai ver o Vasco dando show, dando espetáculo. Então, os três pontos, eles têm que vir, primeiro, primeiro a gente tem que conquistar os pontos e depois, se der, só se der, a gente se preocupa em jogar um pouquinho melhor do que jogou ontem contra o Vitória. Mas os três pontos, sem dúvida, são fundamentais nessa briga do Vasco contra a queda para a segunda divisão, mais uma vez. Eu falei, o campeonato do Vasco é esse campeonato ali de baixo, o Vasco é 13º, só que se você observar a tabela, eu vou colocar aqui para você ver, tem altos times nessa briga do Vasco contra o rebaixamento. Qual é o campeonato do Vasco? A realidade hoje, ela pode mudar amanhã, mas a realidade hoje, o campeonato do Vasco é Vasco, Cuiabá, Atlético Goianiense, Vitória, Juventude e Criciúma. Não sei a situação de Juventude agora, não sei como é que vai ficar a situação dos times do Sul. Mas, são esses seis times aí brigando contra as quatro vagas do rebaixamento. Obviamente que tem times que são times como o grande, que também estão ali embaixo, como o Corinthians, por exemplo. Fluminense está no Z4, mas joga hoje contra o São Paulo, o Fluminense tem tudo para sair dessa situação. O Corinthians é que vem mal das pernas desde o campeonato estadual, o campeonato paulista, quase caiu para a segunda divisão. Só que vamos tratar esses times grandes como bônus. O campeonato do Vasco são esses times que eu falei para você. O Vasco é 13º e observe que vários times estão com jogos a menos. Por exemplo, o Criciúma é 14º e tem 5 pontos, 1 a menos que o Vasco. Porém, o Criciúma só tem 3 jogos no campeonato. 3 jogos. Se eu não me engano, o Criciúma nem perdeu. Nem perdeu. Então, está aí, o Criciúma tem 3 jogos. O 15º é o Juventude, que tem 4 jogos no campeonato. 2 a menos, 5 pontos, 1 ponto a menos que o Vasco. O Corinthians tem 6 jogos, 5 pontos. É o 16º. Aí começa o Z4 com o Fluminense, que tem 5 pontos em 5 jogos. Joga hoje contra o São Paulo. Parada dificílima para o Fluminense lá em São Paulo. A São Paulo tem um time muito bem ajustado. 18º tem o Vitória com apenas 1 ponto em 5 jogos. 19º tem o Atlético Goianiense, 1 ponto com 5 jogos. Repare, todos eles têm um jogo a menos que o Vasco. E o 20º é o Cuiabá, que tem apenas 4 jogos e 0 pontos. O Cuiabá não marcou, não fez pontos aí no campeonato brasileiro. Então, a competição do Vasco, ela é hoje contra esses times. Por isso que a derrota para o Criciúma, para o Criciúma em São Januário, foi um jogo de 6 pontos para o Criciúma. Hoje o Criciúma, falei, tem um ponto a menos que o Vasco, mas são 3 jogos só. 3 jogos a menos. Se o Vasco tivesse vencido o Criciúma, que era a obrigação do Vasco em São Januário, era 9 pontos e o Criciúma teria 2 com esses 3 jogos. Então, o Vasco estaria numa situação bem melhor. Não pode repetir o que aconteceu no ano passado. Perder para os adversários diretos, todos jogando em São Januário. O Vasco perdeu para o Santos nos 2 jogos. O Vasco perdeu para o Bahia em São Januário e empatou lá. Só ganhou do América Mineiro. Todos os times que estavam ali brigando para não cair, ganharam do Vasco jogando em São Januário. Então, a vitória de ontem, independente do futebol apresentado, ela é importantíssima. Eu quero que o Vasco jogue feio até o final do campeonato, mas que conquisse os pontos para não cair para a segunda divisão. Ponto. Agora, os próximos 5 jogos do Vasco são pedreira. O Vasco pega o Urubu no próximo sábado, às 21h. Depois, pega o Fortaleza, terça-feira, 21h30. Esse aí é o jogo da volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 0x0. Depois, já falei, né? Urubu, Fortaleza. Depois, pega o Palmeiras em São Paulo, dia 2 do 8. Pega o Cruzeiro no Rio de Janeiro, dia 2 do 6. Aí vem na sequência o Cruzeiro e depois o Juventude, dia 12 do 6. O Juventude é outro que eu considero um adversário direto. Não se sabe se esse jogo vai acontecer por causa dos problemas lá no Sul. Então, provavelmente, esse jogo nem deve acontecer. Então, os próximos jogos do Vasco, Urubu, Fortaleza, Palmeiras e Cruzeiro. Só isso aí. O Cruzeiro ganhou do Atlético Goianiense ontem aqui em Goiânia. E que foi um resultado bom para o Vasco. Se o Vasco aí não pensar com a razão e não com a emoção de achar que vai para a Libertadores, que vai ser campeão brasileiro, a gente tem que começar a torcer para esses adversários ali de baixo, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Vitória, quem mais? O que eu falei, o Criciúma. Começar a torcer para esses adversários e perder. Essa é a mediocridade, mas é a realidade do torcedor vascaíno. Tem que torcer para esses times tropeçarem para o Vasco não chegar lá na frente, já praticamente rebaixado, como foi no ano passado. A gente encerra o primeiro turno praticamente rebaixado e acontece o milagre no segundo turno. Bom, falei aí da tabela, falei aí dos próximos jogos. Agora eu vou trazer um trecho do zagueiro Michael e uma entrevista ali, pós-jogo, falando da situação do jogo. Ele fala dos dois tempos que foram distintos. O primeiro tempo, o Vasco jogando com o Rossi pela direita, atacando o corredor, fazendo mais uma função de auxiliar de lateral. Ele disse que o Rossi foi importante para dobrar, para ajudar na marcação, mas a função que é a função dele ofensiva, ele não fez nada, mas ele elogiou o Rossi pelo fator defensivo e disse que o Adson entrou no segundo tempo para jogar por dentro. Que aí isso conseguiu meio que bagunçar a defesa do Vitória com uma postura diferente. O Adson entrando por dentro, então elogia o treinador por ter feito essa mudança. Vou deixar e depois eu venho para falar do esquema. Primeiro para o segundo tempo. Teve uma alteração na saída do Rossi para a entrada do Adson, mas pela sua experiência, você acha que tem alguma coisa de vestiário, alguma coisa de mobilização para a gente ter uma diferença de performance tão grande? Não, às vezes a gente também tem que dar mérito ao adversário. O adversário no primeiro tempo, eles nos marcaram muito bem. A gente mudou um pouco o esquema de jogo no segundo tempo. Se você perceber, o Adson foi um pouco mais para dentro, acabou dificultando um pouco a marcação do time deles. Então a gente também tem que dar crédito para o treinador, fez a substituição. O Rossi também estava fazendo um bom primeiro tempo, ajuda muito na marcação, um jogador muito importante para nós. Mas graças a Deus fomos felizes e conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo. Bom, vamos lá. O Adson. O Adson saiu mancando de São Januário, teve um entorce no joelho esquerdo e é dúvida para o jogo contra o Flamengo. Então o Adson aí preocupa a situação do Adson. E eu já vou antecipar aqui e falar exatamente a mesma coisa que eu falei no pré-jogo ontem e no Instagram. Se o Vasco repetir essa escalação, com três atacantes, o Rossi do lado direito, o David errando tudo do lado esquerdo, o Paie de meia com o Esforza e o Galdames, você pode se preparar para ver o massacre no jogo contra o Flamengo. Você pode se preparar. Lembra o jogo lá que o Flamengo meteu quatro no Vasco no primeiro tempo? Vai ser nesse modelo. Se não te tirar essa ideia de jogar com três atacantes, de jogar com o meio aberto do jeito que a gente abriu ontem, porque o Vitória é um adversário muito fraco e com certeza esse time cai para a segunda divisão jogando futebol que jogou ontem em São Januário. Agora, se o Vasco entrar com essa postura, com essa formação contra o Flamengo, prepara a sacola para buscar as bolas dentro do gol porque vai tomar uma porrada. Ficou claro ontem, inclusive, mesmo com as limitações do Vitória, o Vitória conseguia dominar o Vasco no meio de campo e conseguia chegar. Então, se repetir isso aí que fez ontem no primeiro tempo, vai tomar uma porrada. Vai tomar sacolada, tá? Tem que fechar esse meio de campo, tem que botar jogadores ali, volantes. Se for jogar com o Pae, não adianta jogar com três atacantes, que você mata o time. O time perde no meio de campo, perde com marcação, perde reposição. Não adianta querer jogar com o Rossi e o David sendo auxiliar de laterais, não adianta. Tem que ser jogador para marcar, para serem marcadores. Então, a minha opinião, não mudou. Continuo contra esse esquema nojento e ficou claro no primeiro tempo o futebol pôrdo que o Vasco apresentou. No segundo tempo, tomou um sufoco, quase que tomou um empate. Então, está aí a situação do Watson, que preocupa para o jogo e o Michael falou também sobre o Prachetes. O Prachetes foi bastante vaiado pela torcida, inclusive o País saiu ali revoltado com a torcida por ter vaiado o Prachetes. Aí o Marco fala que todo jogador passa por uma má fase, passa por uma fase ruim, que ele é apenas um garoto de 22 anos e que dá para... Ele tem qualidade, dá para recuperar o futebol do Prachetes. Enfim, eu acho que ele é um garoto sim, acho que é um moleque que está sentindo o peso, mas eu acho que ele não tem condição de jogar no Vasco. Ponto. Isso é um fato. Ah, ele é um bom garoto. Ah, ele é um bom moleque. Ah, ele viveu um bom momento quando era mais jovem na base. Ah, ele rodou, jogou no Internacional, jogou no Bragantino. É um jogador que já tem uma rodagem, embora seja jovem. Tudo bem. É um bom profissional. Chega cedo, é comprometido. Ah, legal, só que não tem condição, não tem qualidade para jogar no Vasco. Ponto. Ponto. Mas eu vou deixar a opinião do Marco sobre o Prachetes. Assim, é um menino como ele que tem uma qualidade e está entrando tudo isso. Cara, quando eu cheguei o ano passado no Vasco, uma das coisas que eu deixei e que eu tentei esclarecer é que nenhum jogador ele deixa de ser bom por causa de um mês, um jogo, dois meses ou um tempo de má fase. A má fase vem para todos, o Prachetes é um menino novo, ele é um menino que só tem 22 anos, a gente vê o Prachetes às vezes a gente vê já passou pelo Intra, já passou pelo Bragantino e agora no Vasco. Então a gente às vezes vê o Prachetes como um cara muito mais maduro do que ele é. Ele é apenas um menino, ele tem 22 anos, a gente sabe que é um jogador muito importante, tem muita qualidade e eu acredito que se a gente conseguir recuperar ele, ele pode nos ajudar muito no decorrer da competição. Bom, para finalizar, vou falar de arbitragem. É um assunto chato que eu já estou pé no saco de ficar falando. E eu tenho propriedade de falar de arbitragem, porque eu não passo pano para as coisas erradas que acontecem no Vasco. Eu não uso a arbitragem como muleta para a nossa falta de competência, para tudo de sacanagem que fazem dentro do Vasco. Mas é como eu publiquei lá no arroba Vasco Cano Serrado no Instagram. Já não basta o time ser ruim, já não basta os gestores serem canalhas, já não basta toda a turbulência que a gente passa dentro do Vasco com uma guerra infinita, já não basta tudo de ruim e com essa empresa fraudulenta que o Vasco foi vendido. Ainda tem que ter a desgraça da CBF com a comissão de arbitragem ferrando o Vasco. E não é só a CBF não, a FES também. O Vasco foi prejudicado no Campeonato Carioca, mas assim, escancaradamente, todo mundo viu que havia uma pretensão de limar o Vasco por causa da televisão, a band que ia transmitir as finais, o Vasco foi o único que não fechou, então foi escancarado a sacanagem, a patifaria da FESG, dos atos do Campeonato Carioca, que foram um a um sendo colocados na geladeira depois dos jogos contra o Vasco. Então, eu não uso isso como argumento, como amuleta, mas eles também ferram. É um pacote do Satanás e a CBF, e a Federação, e os atos, eles fazem parte desse pacote. O que aconteceu ontem com o Vasco, aquela agressão, que foi uma agressão, o jogador do Vitória, ele acerta, ele dá um chute no Galdanes, dentro da área, foi um absurdo, só que isso não me espanta, vindo de quem veio da sala do VAR. O ato da sala de VAR, lá o todo do Rodrigo Guariz, Guariz, Rodrigo Guariz, Ferreira do Amaral, esse canalha, que esse cara é um canalha, ele já prejudicou o Vasco várias vezes estando na sala do VAR. Vou te lembrar alguma dessas situações. Primeiro, teve aquela lá do Bahia, em São Januário, que influenciou diretamente no rebaixamento, o Vasco perdeu pontos em casa, e importante, caiu para a segunda divisão por causa desse Guariz. Você lembra do jogo contra o Bahia que o Gregório deu um pontapé no Benítez e não foi expulso? E ainda teve um pênalti para o Vasco que ele sequer chamou o juiz para avaliar o pênalti? Então, foi esse mesmo canalha, esse mesmo pilantra estava na sala do VAR. Teve uma situação que o Vasco estava disputando diretamente com o Sport para ver quem ia cair para a segunda divisão. Ele, depois de prejudicar o Vasco contra o Bahia, que a CBF admitiu o erro, ele foi escalado para apitar um jogo de um concorrente direto do Vasco com o Sport e deu esse pênalti para o Sport onde o jogador do Santos, acho que era do Santos ou era do Botafogo, estava com o braço para baixo, ele chuta a bola no braço do jogador e o seu Guariz chama o juiz para dar o pênalti. Ah, mas aí é a interpretação. Então, vou pegar a interpretação. Tem um jogo do Vasco contra o CSA no Campeonato Brasileiro onde o jogador do CSA ele dá um salto e tira como se fosse um jogador de basquete a bola dentro da área e ele sequer chama o juiz para ir lá para dar o pênalti ou avaliar se foi pênalti para o Vasco. Então, a interpretação você vê que é o mesmo canalha na sala do VAR com interpretações diferentes, mas bem diferentes. Que um está com o braço colado e o outro está com o braço para cima. Então, esse cara sistematicamente ele prejudica o Vasco que já pediu inclusive a CBF por meio de ofício nota oficial essa papagaiada toda para que ele não participasse de jogos do Vasco. Que é um outro lance de um golaço do Ribamar contra o Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro e ele o juiz deu o gol ele chama o juiz para poder marcar uma falta de origem do Bruno Gomes. Sequer foi falta. Sequer foi falta o lance. Então, esse cara prejudica o Vasco assim como o Daronco prejudica o Vasco sistematicamente o Klaus e tantos outros árbitros agora esse Guarizzo e o Daronco eles estão ali top 3 os caras que mais prejudicam o Vasco de sacanagem. Não sei se é por interesse não sei se é porque ganha alguma coisa para fazer isso ou se é só incompetência mas sistematicamente eles prejudicam o Vasco. Estou usando isso como argumento para o nosso momento para tudo que a gente está vivendo dentro de campo? Não. Não porque eu não passo pano para as patifarias que acontecem com o Vasco e repito para a incompetência do nosso time e dos nossos gestores mas que há também uma sacanagem vindo da CBF vindo de arbitragem da Federação do Rio de Janeiro isso aí é latente todo mundo vê é escancarado eu vejo aí gente que detesta o Vasco ir para a internet dizer que o Vasco é sacaneado sistematicamente é o time mais prejudicado do Brasil com relação à arbitragem sempre foi assim por isso que eu falo a CBF é um cartel é uma quadrilha se abrir essa caixa de Pandora essa CPI aí que eu tenho certeza que não vai chegar na CBF muita gente se algemado dessa porra dessa CBF aí curte se inscreve uma semana abençoada e fico com Deus e saudações das Caipas sém tchau